Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Amém. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da Salvação. Glória a vossa, Senhor. Podem sentar um momentinho. Toda a liturgia de hoje nos fala sobre o amor, especialmente a segunda leitura, o Evangelho. O Evangelho insiste muitas vezes, amai-vos uns aos outros. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Na leitura da carta de São João, fala, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Fala muito do amor que Deus tem por nós e do amor que nós devemos retribuir a Deus. Mas, queria fazer um comentário sobre a primeira leitura, porque aqui mostra o amor como inclusão. Sabe, é a palavra supermoderna, atual, todo mundo está incluído. Todo mundo, todo mundo, inclusão social, todo mundo tem que estar incluído. E mostra aqui a Sagrada Escritura, como Deus pensa assim também, que é preciso incluir as pessoas. O grande problema, a primeira heresia que aconteceu, vai na igreja, era dos judaizantes. Talvez muitos já ouviram falar. Que era aquele que começou a ser pregado o Evangelho para os gentios, para os pagãos. E eles começaram a se converter e passar a ser cristão. Mas, vários na igreja, dos apóstolos, alguns dos apóstolos, falaram. Não, mas para ser cristão, eles têm que primeiro passar pela lei judaica, a lei de Moisés. Tem que ser circuncidado, tem que ter os rituais de purificação, de se lavar antes de comer. Várias coisas que os judeus faziam. E como todo mundo que convertia para o cristianismo no começo era judeu e tinham esses hábitos, falaram, não, isso daqui faz parte da igreja católica. Faz parte do cristianismo. E São Paulo e outros falaram, não, não, para, não tem nada a ver. Isso daqui é do judaísmo. Então, começou a ter briga entre eles. O próprio São Pedro, então, e aí entra na leitura, ele achava, falando, deve ser só para judeu. Mas, daí, falam que tinha uma pessoa chamada Cornélio, que era um centurião romano, então, pagão, mas que rezava para o Deus dele, assim, tinha a sua religião. E que ele teve uma visão falando, chama Pedro, que está em Jope, outra cidade ali perto, para que ele venha te falar de Cristo. E, nesse momento, no mesmo momento, Pedro teve uma visão de uma, lembra aquela toalha que descia do céu, um tapete, uma coisa assim, com vários animais em cima. E Deus falou para ele, assim, Pedro, mata e come. E ele falou, não, de jeito nenhum, é impuro isso daqui, eu não vou comer, nada de impuro vai entrar na minha boca. E aí, Deus fala, não chame impuro o que eu purifiquei, o que eu chamo de puro. E aí, nesse momento, vêm as pessoas para chamá-lo para ir até a casa de Cornélio. E ele fala, cara, então eu tenho que pregar para os não judeus também. E aí prega e fala que Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a palavra. E ficaram, os fiéis de origem judaica, que tinham ouvido com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. O cara, esses caras aqui são pagãos, como assim vem o Espírito Santo para eles? E aí, a ideia é incluir, eles também. Então, Pedro falou, podemos, por acaso, negar a água do batismo a essas pessoas que receberam, como nós, o Espírito Santo? Então, mesmo tendo outra religião, outro modo de ser, de se comportar, cabe dentro da igreja, cabe dentro da salvação que Cristo veio trazer para nós. Mas agora tem uma coisa, um detalhe, que é que muitas pessoas, atualmente, na nossa sociedade, com isso falam inclusão, dá tudo na mesma, todo mundo vai ser salvo, pode fazer o que quiser, pode se comportar como quiser, Deus ama todo mundo igualmente, a religião que você quiser ter, pode ter, é tranquilo, porque é tudo certo, está tudo igual. E não é isso que falam, porque ele foi, esse Cornélio foi batizado para viver como cristão, deixou a sua religião anterior e passou a ser cristão. E aqui no Evangelho, fala claramente, Jesus fala dessa coisa de amor, amo, amo, amo as pessoas, que deu, assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecer no meu amor, mas é permanecer no amor de Cristo. e fala, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, o que é preciso fazer é obedecer os mandamentos de Cristo, é seguir a vida cristã como ele ensina, depois, vós sois meus amigos, são meus amigos, eu dou a vida por vocês, mas fala, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, se eu quiser entrar dentro do cristianismo e viver a vida cristã com ele. Me faz lembrar muito daquela cena da mulher adultera, que era adultério, está errado, está sempre errado. E aí o pessoal fala, não, mas Jesus acolheu a mulher adulta, acolheu mesmo, mas falou, vai e não tornes a pecar, eu não te condeno, mas vai e não tornes a pecar, muda de vida. Então, isso aqui, nós tenhamos uma inclusão total para todo mundo, qualquer pessoa, e fala, mas eu quero que essa pessoa cresça, melhore, cada um de nós, que viva melhor, com mais radicalidade o cristianismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A paz é que seja louvado.